Uma imagem triste para quem trabalhou tanto para plantar e cultivar cerca de 4 hectares e meio de fumo. Estamos na localidade de Rio Saltinho, em Chapadão do Lagiado. Depois da queda do granizo na semana passada, pouca coisa sobrou. Olha rapaz, isso aqui foi um absurdo, uma perca total que a gente teve aqui na lavoura. O fumo aí desgraçou tudo. O seu Agostinho esperava produzir 900 arrobas de fumo nesta safra, o que daria cerca de 135 mil reais para a família. Mas agora, o agricultor vai ter que lidar com o prejuízo. O prejuízo vai ser de uns 70, 80 mil vai dar prejuízo. De acordo com o agricultor, foram cerca de 17 minutos de chuva forte com granizo. As marcas ficaram na lavoura e no telhado da estufa. Ele já começou a cortar alguns pés de fumo, na esperança que ele volte a brotar. No total, foram quatro comunidades atingidas. Rio Saltinho, Alto Rio Saltinho, Chapadão Rio do Meio e parte da localidade de Figueiredo. 60 produtores, a gente fazendo as contas, eu acredito que deve ficar em torno de uns 5, 6 milhões, até um pouco mais de dinheiro. Esse dinheiro não vai gerar no município. E tem a questão da cebola também, que a cebola que foi atingida vai ser comercializada, mas eu acredito que num preço mais baixo. Mas vai gerar em torno de 7 milhões de prejuízo no município. De acordo com o inspetor de campo da FUBRA, o município está entre os mais atingidos pelo granizo. Em torno de 650 produtores foram atingidos aqui no Alto Vale. Os municípios que mais foram atingidos são Chapadão do Lajeado, Petrolândia, Presidente Nereu, alguma coisa em Santa Terezinha e Rio do Campo. Nesta safra, a perda pode ser maior, já que muitos produtores já estavam colhendo fumo. Porque a partir do momento que eles tinham tirado as primeiras colhetas, não resta fazer mais alguma coisa. Já está passado o antibrotante nas alvoras e o prejuízo para o produtor é bem maior do que no estágio inicial da planta. A FUBRA ainda não terminou o levantamento dos prejuízos e disse que 99% dos produtores tinham seguro. Informou também que já pagou nesta safra, nos três estados do sul, mais de 13 milhões de reais em indenizações. Mesmo com esses problemas, a expectativa da safra é que chegue a 685 mil toneladas de tabaco. A gente tem em torno de 5 mil produtores nos três estados do sul, a mais atingido do que na safra anterior. Mas a safra vem vindo, se desenvolvendo bem, está se desenvolvendo bem, e acreditamos ainda que é muito prematura ainda para fazer uma estimativa dessa queda de produção. Para o agricultor atingido, a dica é seguir o exemplo do seu Augustinho, que já está pensando no ano que vem. A gente vai lutar para fazer um broto e vai plantar de novo. Quero ver se no meio de janeiro eu planto umas 30 mil, umas 35 mil para ver se eu recupero alguma coisa. tira a dica é que a gente vai passar para fazer um broto e vai plantar de novo. A gente vai colocar a dica é que a gente vai passar para fazer um broto e vai plantar de novo. A gente vai encontrar um broto e vai colocar um broto e vai ter um broto.